É o mesmo, a bola é redonda, tem gol, o treinamento lá é intenso, a sede de vencer, de ganhar, a minha e dos meus companheiros são grandes, quero sim conquistar títulos com o Al-Hilal, então acho que não muda muito a minha cabeça, né, pra muitos penso que o campeonato é isso, não é conhecido, é fraco, todo mundo falava isso quando eu fui pro campeonato francês, e foi o lugar que eu mais apanhei na minha vida, pelos nomes que foram pra Liga Saudita hoje, olha, não sei não se não é melhor que o campeonato francês. E na entrevista o Neymar falou que o futebol onde ele tá jogando é tão bom quanto o futebol europeu, e se brincar ainda é melhor que o futebol francês, e tão treinando aí pra enfrentar a Bolívia. Agora o gol que tornou o Neymar o maior artilheiro da seleção brasileira, com 79 gols. Ele driblou a metade do time da Bolívia e fez um golaço. E nessa partida o Neymar faz ainda mais um gol, sem contar as assistências que ele fez nesse jogo. É realmente um grande artilheiro do Brasil, agora o maior de todos. E Neymar comemorou os dois gols, dando soco no ar como o rei Pelé fazia. Que homenagem! E a torcida vai à loucura, teve até direito a invasão de campo, tudo pra tocar Neymar. E assim o jogo termina, festa da seleção brasileira na estreia das eliminatórias da Copa do Mundo. E Neymar e a seleção brasileira saem aplaudidas de campo. Olha que Rodrigo fala sobre Neymar. Os top 5 artilheiros da seleção brasileira. Neymar com 79 gols, Pelé 77, Ronaldo 62, Romário 55 e Zico 48.